Olá pessoal, mais um vídeo, gente, para o nosso canal, né, do YouTube El Albuquerque, gente. A gente está aqui na Avenida Santo Antônio, estamos aqui na cidade de Campo Maior, estado do Piauí, gravando vídeos, né, gente, para o nosso canal. A gente sempre vai estar postando conteúdos assim, né, pessoal? É conteúdos autentos, né, original. Quando a gente passar, a gente vai estar gravando, quem sabe um dia a gente não está gravando aí na cidade de vocês, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo, estamos aqui, ó, na cidade de Campo Maior, gravando um vídeo curto, né, pessoal, para o nosso canal do YouTube El Albuquerque. E vamos registrar aqui vários vídeos, né, gente, onde a gente passar do nosso Nordeste, do nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos nós, né, gente. Muita paz, saúde. Assiste esse vídeo até o final, comenta, compartilha, ajuda a nós chegar aí, pessoal, os 12 mil seguidores. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. O sol está muito quente, mas eu estou filmando aqui para botar aqui para vocês assistirem, né. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Fui!